Madruga, a gente comprou coisa para o Madruga aqui A gente comprou coisa para o Madruga, foi? O que a gente comprou para o Madruga? O ossinho dele Que legal Então vamos pegar o ossinho do Madruga É esse que você quer? Que legal Então vamos dar para o Madruga Vamos abrir, vamos Vamos abrir para o Madruga Olha O vestuinho Não é esse, é esse Pacotinho que você quer? É o pacotinho? É esse que você quer Que legal Toma, toma, toma Aê Que legal Tchau 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 Tchau